Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu quero falar sobre um quadrinho, um título, um personagem que foi bastante importante para eu escolher ser historiador. Depois tomei outros caminhos, mas foi bastante importante para isso. E que atualmente ele é execrado, não o personagem, mas o autor, por causa de polêmicas recentes. Estou falando de Huroni Kenshin, do Nobuhiro Watsuki. As polêmicas não envolvem o personagem, o Samurai X, o Huroni Kenshin. Elas envolvem o Watsuki, que foi pego com pornografia infantil nos últimos anos, 2017. Ele foi preso, pagou fiança, pagou multa e tal. E está solto agora, atualmente. Ele está produzindo inclusive a continuação do Kenshin. Acho que já está no sétimo volume, no sétimo tanco. No Japão deve ser o capítulo 40, 50, alguma coisa assim. E esse é, obviamente, um terreno pantanoso para se trabalhar, porque o Kenshin, a história do Kenshin, toda a trajetória dele, é uma trajetória bastante interessante, e que chamou a atenção de várias pessoas, conquistou várias pessoas, por toda a sua carga histórica. É histórica misturada com fantasia, mas o elemento histórico é bastante presente. Porém, a questão da pornografia infantil do Watsuki, embora você não encontre no Kenshin, você encontra essa discussão sobre autor e obra. Qual é a separação do autor e obra? E tem um vídeo bem interessante lá no quadrinho da Sargenta, que discute justamente, acho que, com o Kenshin, como um dos protagonistas, como separar o autor da obra, se isso deve ser separado, se não deve ser separado. Bem, o que o Watsuki fez é completamente condenável, e ele foi pouco condenado, até porque a própria cultura que ele vive japonesa, ela também é uma cultura machista, é uma cultura que explora a figura feminina e figuras femininas infantis como uma prática um tanto quanto comum, mesmo que, não sei se por baixo do pano, mas não tão declaradamente aberto. Se a gente ver qualquer ou grande parte dos animes, ainda mais se a gente for recuando no tempo, nos anos 90, até nos anos 2000, a exploração da figura feminina, e em geral essas figuras femininas são adolescentes, ela é bastante recorrente e... O que eu vou falar? Não, né? Não precisa, na verdade não é para isso acontecer. Enfim, o Watsuki, ele está nesse contexto, ele pagou fiança, pagou multa, mas ainda é muito pouco para o que ele fez. Além disso, existe toda uma cultura que precisa ser revista, precisa ser questionada dentro mesmo do Japão, e acredito que exista um movimento cada vez maior de contestação, de revolta contra essa normalização da figura feminina que é super explorada, em especial da figura feminina adolescente, que a gente está cansado de ver, ou pelo menos, felizmente, isso aí está mudando. Enfim, essa é a grande polêmica. E nessa polêmica, para mim ficou difícil eu trazer para falar sobre o Kenshin. Mas eu quis colocar um ponto, passar por cima disso, e falar um pouco sobre a obra. Porque para mim ela foi muito importante, ela foi importante para várias pessoas que eu conheço, e que eu desconheço, na verdade, que eu fui acompanhando pela televisão, por canais e tal. Korone Kenshin vai acompanhar, vai mostrar a história desse carinha aqui, tão simpático, que é o Kenshin. Ele é um andarilho que está andando pelo Japão, dez anos depois que terminou a era dos shoguns, a era Tokugawa, e começou a restauração Meiji, que seria a liberação do Japão para o mercado externo. Essa mudança de governo foi em volta de vários conflitos, foi em volta de muito, muito sangue, de brigas, de interesses de ambos os lados, tanto do pessoal que queria ter o mercado externo, quanto do pessoal que queria manter o controle maior dentro da própria ilha. E bem, no meio disso, essa simpática figura foi conhecida como retalhador, e ele matava à torta direito várias e várias pessoas, depois ele acaba meio que se arrependendo, e a gente vai acompanhar esse retalhador arrependido, que trocou sua espada mortal por uma espada de lâmina invertida, que é mais perigosa para ele do que para as pessoas que ele acaba batendo. Embora levar uma espadada de metal, mesmo sem fio, deve matar algumas pessoas, de repente, dependendo de onde bate aquela espada. E a história começa com o Kenshin andando de um lado para o outro, até que ele vai se deparar com uma pessoa que está se chamando do retalhador. Ele está pegando o título de retalhador e matando as pessoas à torta direito, a polícia não está conseguindo resolver nada, ou o batom sai, e aí o Kenshin surge e tenta mudar ou prender essa pessoa, principalmente depois do contato que ele tem com a representante do estilo Kamiya Kaxin, que é um estilo mais voltado para o Kendo, menos voltado para a violência, mais voltado para uma filosofia de vida, nessa mudança que a gente tem, inclusive, na própria concepção filosófica dos espadachins e tal. A gente está num período de transição, não vou contar toda a história do Japão. Mas o que é importante para mim? O Rony Kenshin foram 28 volumes, na verdade, inicialmente, lá em 2001, foi um dos primeiros mangás que a JBC trouxe para o Brasil, num formato meio tanco, num formato até menorzinho, um paraguaio meio tanco, que deu 56 edições. Eu não comprei todas. Eu assistia o anime que foi completamente retalhado na Globo, depois passou no Cartoon Network. E eu era apaixonado pela história, pelo dinamismo, pelos personagens, e fui atrás do mangá que foi lançado pela JBC. Comprei a primeira leva, não sei se foram as 12 primeiras edições, 14 primeiras, que dava as sete primeiras, aqui do formato tanco, que corresponde ao primeiro arco, onde ele enfrenta o Xixiu, que é um outro retalhador da época, agora em posições opostas. Bem, passado um tempo, em 2014, a JBC relançou nesse formato aqui, já no formato mais parecido com o italiano, ou mais parecido com o japonês, e que tem, foram 28 edições, que foram completas, aqui eu assinei, e deixei para ler naquela pilha infinita de leitura. E agora eu peguei para reler o personagem que eu conhecia há tanto tempo, e por que ele é tão importante para mim. Bem, quando eu estava no meu último ano do ensino médio, isso lá para 2001, quando a JBC lançou, começou a lançar o Kenshin, que também passava na Globo, eu tive esse contato com uma história que era tão embasada na própria história, ao mesmo tempo tinha ação, era tão interessante, criando e contando um momento, uma passagem, de uma história que eu não conhecia. Bem, quem, todo mundo que fez a escola, quem já passou, quem ainda está, a gente não estuda a história do Japão, é uma história muito localizada, e muito distante do Brasil, embora a gente possa encontrar até seus paralelos, ou até seus encontros em alguns momentos, mas é uma história muito distante. E aí, de repente, eu tive contato de uma forma aprofundada com a história do Japão, com essa restauração Meiji, com esse momento de revolução que o Japão passava, é o mesmo momento, se você está estudando a revolução, você está estudando o antes e o depois, e toda essa questão da transição. Aí, quando eu vou para o mangá, eu chegava no mangá e tinha essas notas de rodapé enormes, falando quem é quem, quem são esses personagens, quem é que eles representam, e aí vai desenvolvendo com o próprio autor que começava a conversar com a gente no final de cada capítulo. E, tipo, toda essa interação, essa explosão de informação que o Kenshin trazia em cada edição, que eu lia pensando que, nessa época, a gente não tinha a internet, a internet na minha casa ainda era internet discada, então eu não utilizava tanto ela. Era a grande informação que eu tinha sobre o Japão, vinha do que eu assistia na televisão, e vinha, a partir de então, do Horomi Kenshin. Eu sei que, em 2003, quando eu entrei na história, e fui, a primeira coisa que eu fui fazer, foi na biblioteca pegar um livro de história do Japão, completamente enciclopédico, e eu li, eu devorei aquilo lá. Eu gostava, ao mesmo tempo que eu lia, eu lembrava, eu descobria coisas novas e lembrava daquilo que eu tinha passado com a história do Japão através do Horomi Kenshin. Então, essa retroalimentação foi me impulsionando, pelo menos no primeiro ano de história, foi bastante importante para eu chegar na história e para continuar nela, nesse primeiro ano. Então, nessa transição, nesse processo, eu via, inclusive, o quanto o Atsuki, ele tinha um apuramento, ele realmente estava pesquisando aquilo que ele estava passando, ele não estava simplesmente contando uma completa ficção sobre a história do Japão. Na verdade, era muito bem pautado, os personagens que apareciam, os históricos de cada um deles, e os conflitos que estavam sendo trabalhados, eles eram muito sérios e muito pautados na realidade. A realidade acabava se contorcendo. Ao mesmo tempo, quando a gente lê os textos do Atsuki no final de cada história, contando como ele pensou cada um dos personagens, a gente sente uma proximidade com o Atsuki no ponto que ele também é leitor de quadrinhos. Uma das grandes... Ele é um grande fã, na verdade, dos X-Men. Então, vários personagens são inspirados nos X-Men. E ele fala, ó, esse aqui, eu me inspirei no Wolverine por causa disso, disso, disso. Esse aqui tem a tempestade. Se você fez, tem uma mistura disso com isso. E aí você sentia como esse autor ele não estava... ele estava mais próximo do leitor do que a gente poderia imaginar. Nesse... num momento onde a gente não tinha, tanto como eu disse, internet, o contato que eu tinha com outros autores era praticamente zero. Então, o Horone Kenshin, ele tem toda uma carga enorme, histórica do momento do final, meados do século XIX, na segunda metade do século XIX, de transformação do Japão. Tem a parte filosófica, emocional, a interação entre os personagens e tem esses bastidores de criação que vão linkar a alma fã do autor com o fã que está lendo a obra desse autor e criar essa... essa... essa ligação. Então, putz, é... esse vídeo, na verdade, era para eu explorar um pouco mais sobre o Kenshin, sobre a história que ele vai desenvolver, mas eu queria trazer um pouco sobre essa relação. Como uma revista em quadrinhos, ela pode ser importante para a nossa própria... para a nossa própria filosofia e desenvolvimento. E ao mesmo tempo que isso ocorre, a gente tem coisas absurdas do autor, né, dessa ligação comprovada com pornografia infantil e os questionamentos que a gente pode fazer, inclusive, em relação à própria cultura japonesa, em relação a esse... a esse tema, como não é... ou é... é bastante normalizado e que ao mesmo tempo que ocorre isso, a gente pode aproveitar uma obra que foi escrita com outras... com outra perspectiva, com outra... com outros objetivos. Enfim, Roryn Kwan Kinshin são... eu trouxe apenas alguns aqui para não trazer tudo, aqui são as edições já para... mais para a metade, até a edição número 16. como eu disse, foram 28 revistas nesse... nesse formato otanko, onde vai trazer vários arcos que vai falar sobre o desenvolvimento da polícia no Japão, como ela era... é... ela era... ela... a quem ela tinha que defender, qual que era a ligação dela com o governo anterior ou a não ligação, a questão dos... dos samurais que foram abandonados, né, que eles perderam o prestígio e perderam também a possibilidade de sobrevivência, que eles foram cortados da... da cultura dessa nova... desse novo Japão, eles se sentem... é... preteridos e abandonados e aí eles querem vingança. Mais para frente a gente tem mais um desenvolvimento mais com a filosofia do... do budismo também, como isso influencia vários personagens, aí a gente vê o mundo... o Japão se relacionando com o mundo e como essa cultura vai se... vai trazendo influências de uma para outra. Cada um desses arcos do Kenshin vai... vai desenvolver um pouco um pouco sobre isso, um pouco sobre quem são esses... esses... como é que chama? Os ninjas, qual o papel deles na... na... na guerra, né, os espiões, o que eles viraram depois, o que eles escolheram ser depois, que eles não tinham mais serventia para o... para o governo. Enfim, o Kenshin, ele tem... a gente pode descascar ele de várias... de várias maneiras, das melhores e das piores, fornecendo elementos para a gente... para a gente imaginar, curtir e discutir. esse foi o vídeo sobre o Kenshin, eu acabei viajando mais numa reflexão do que explorando um pouco da... da... da história desse personagem, tanto do autor, do background, ou qualquer coisa assim. Eu podia focar num desses, acabei flanando sobre todos os assuntos, mas é uma... reflexões sobre Kurone Kenshin e a sua... e o seu legado. Espero que tenha gostado do vídeo, foi um vídeo bem... solto, bem reflexivo e... mais nostálgico para mim, que me amaciou a nostalgia. Então, eu queria saber de vocês, vocês leram o Kenshin, não leram? O que vocês acham dessa separação de autor e obra? Se é possível, se não é possível? Como separar autor e obra? E que... que outros temas, o Kenshin e o Samurai X, quando vocês leram pela primeira vez, assistiram, se ele representa alguma coisa ou não para vocês? Coloquem nos comentários, a gente conversa nos comentários. Além disso, tem o Arroba Presta o Gáudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, lá no Instagram. Tem o Fortaleza Quântica, onde eu e o Rafael, a gente começa o filme, séries, quadrinhos, faz entrevistas, sempre tem várias recomendações, a gente faz como live e depois transforma no Fortaleza Quântica, que é um podcast onde você encontra tanto o Spotify quanto o Courage, episódios atemporais. Então procurem esses episódios, são bastante divertidos, tem vários temas, tem várias recomendações que são feitas e tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entrando pelo link, comprando qualquer coisa na Amazon vai ajudar bastante a trazer sempre coisas novas. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.